Eu também tenho a largada para lá, eu digo que vale o Danilo, já é, o que vale é o Danilo, ela para mim é o que vale o Danilo, eu estava dizendo para ele, cada um tem o seu filho, o Danilo ainda não casou, ficou por aqui, se ele tiver sua mulher, se ele tiver de casa, se ele tiver de filho, era mais recente, mas se o Danilo ficou, não casou, se for independente, sai, sai, ele passa a fazer academia, tem dia, ele fica arrancada, ele fica dormindo, tirando a criança, me desculpa dele, mas na primeira vez, ele saiu, cantava, aqui é a vida minha filha, não é tu, não é eu, é todo mundo, aquela na idade, está bem, tem que ser, lembra para ela, odiado de filho, é, mas fala que é isso também, eu disse essa semana, essa semana eu morreu, dia que foi, já esticou com dentro, me ligou da família, aí eu ligo da família, a família liga para ti, aí tu vê, tem uma facinha milagre, que eu vim aqui em casa, ela quase vai fazer uma facinha, ela vai falar, a perda dela, para lá que eu vou sair, então tá, eu ligo, e a graça, vim aqui nessa facinha, gente vê, e a graça, ele siremeu, eu ia na faca da mercência, a graça Podcast comigo, eu falei, acrita aí, ah, vai dizer, eu também vou, sire alí, aí eu vou, na faca eu também vou, aí eu vim para o lugar que a gente fala aí a graça, tipo, eu disse pra ela hoje, e a depolheu já vai ficar pra function, eu disse pra ela hoje, que a depolheu já tá ganhando, não, que a depolheu já vai dar nada, na graça, a depolheu já vai dar nada, mas calhar por exemplo, eu gostei do bem, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15 Essa gente é muito fria, muito fria, né? Eu tava dizendo, às vezes, gente, o trem, o pé pertinho, vai, ó. É oito horas dela. Muita é oito e meia. Gente, pai, quando acaba a rica, é oito e meia. É nove horas. Aí, não vai ficar dentro, mas fica assim, né? E eles querem coisa pra tarde da noite, pra vender bico, pra beber, pra comer, a gente não é dessas coisas. E aí, então, na vez, cada vez, eu tenho ali, que foi o convidinho da Santa Cataraca. A senhora, a gente fez aula, a onze horas da noite, né? A nossa senhora, a onze horas da noite, que é uma banda, vai esforçar. Então, a gente fez uma coisinha ali, que era uma das horas da noite, e a gente fez, não. Aqui, a gente fez uma filheta, a gente fez uma cadeirada, pra ficar ali, aceitada, esperando pra tirar uma filheta, onze horas da noite. Mas eles fazem isso, porque eles pedem pra fazer dinheiro. A coisinha ali, eles fazem uma filha, e vendo bilhetes, pra ter um associado, pra tirar o bilheta, pra tirar a filheta e fazer dinheiro. A festa, a festa é agora. no domingo no domingo no domingo está no programa nove meses a gente vai ficar quando acaba a mita é onde ela pode ir a gente vai ficar não tem mais nada aí eles tem aquela coisinha de comida ali é uma coisa que faz ali aí a categoria a gente vai ficar já começa o bicho aí tem um bicho até o outro aí tem uma bomba lá se vai ficar e a gente vai ficar ali é quando a gente vai ficar ali o marido deixou não tem mais velas ela brigou e caiu da bomba mudando ela com a bomba de banheiros e tal então ela escuta a cabeça e a coca e a coca que ele vai vir a minha coca ele vai vir a 30 e vou comprar um filho de açúcar pra cobrir é o filho de açúcar é diferente pra alimentar quando eu fui na igreja mulher ele tem o início dessa coisa açúcar pra fazer quentada pra fazer a coca a coca e quando a manhã tem o que a gente vai ficar ali toda a vida tem o que a gente vai ficar aqui do que ela vai ficar ali ainda bem que a gente vai ficar ali que o mundo fazia o que o mundo fazia aquela bicha A sala de vacina da madrugada de agente, aquela raça da hidrata, que trabalha ali na direita, não é? A indireita vai ficar em direita, não é? A mãe que vai levar pra alguém, ó? Não tem, não tem, não tem. É, não tem, não tem. É, não tem, não tem. É, não tem. É, se tiver, deve ficar ruim, coleta e assim que eu arranjo pra ela, ela pode dar uma ligada. Eu até falei, a mulher clave pode ligar, né? A gente vai lá. E o filho, a gente tem um plano de chão. É, está na frente. Aí ela dá uma ligadinha pra gente, eu levo o seu do lado, vai só rindo pra ela, é claro que tá lá. Não deu pra mim. Isso, meu filho. Aham, aham. Eu... Eu... Eu gaguei no bicho. É, aí eu botei nesse... Ah, tu quer uma peça em cima da minha manhã, não quer? Aham. Ela foi a força, não te esqueça. Eu... Botei no bicho em cima, vem de casa, eu quero tirar a minha boca de cena. E eu te lembro de mim, porque a minha banca ali. Mas eu vengo lá na manhã, porque a minha barriga, aí eu tiro a casa, é uma máquina de jantar e eu lavo. E a minha espadinha tá tudo no bicho. Tanto nem que eu fosse até Hello, Cara! Que mãe? Da primeira vez. Quando eu tive de atravesado, não tive ninguém, não sei se não. É que... ista sem mim. É stora, 2 bênis. Aí um... A linha delay. Canta! Cheginho? Tá ligado né? Fala aqui no que houve ninguém, porque stomping não para mim... Quer ela? E aí pra outra semana que já tem? Aí no domingo, na segunda, eu vou ajudar no coronado, eu vou tirar rodacinho de tarde porque não existe a filhinha. Aí no domingo, na segunda, eu vou tirar rodacinho de Dante. eu vou te levar eu vou te pegar a puta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL